A gente tem que fazer uma coisa. Agora eu tenho uma coisa, porque é uma coisa que você tem aqui. É uma coisa que eu faço pra fazer. E aí você vai fazer uma coisa? Você tirou mais uma coisa? É um foto que eu fiz pra fazer! Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, calma, The Mullet Show ainda não acabou. Quer dizer, esse acabou. Mas tem muito mais. Espera mais 5 segundos para você assinar o canal e curtir mais The Mullet Show. Certo? Fui.